Quinto lugar, então, aqui No dia acima de 200 Foi o Luiz André Lemos, que não é meu parente Vocês estão vendo meu nome aí em cima Aliás, vocês não estão vendo nada Meu nome é Guilherme Lemos É Lemos também, mas não é meu parente Pelo menos não que eu saiba Luiz André Lemos Jr. Do Rio de Janeiro Bom, eu não tenho nenhum parente no Rio de Janeiro Então, vamos ver qual é Enquanto o Guilherme Abre a imagem principal O pessoal está perguntando aqui, o Matheus Rodrigues A Marciléia Oi? Leia a pergunta aí, depois vou fazer uma pergunta sobre essas fotos aqui Que eles mandam A Marciléia fica com quantos centímetros, mais ou menos Uns 3 centímetros? Isso, tá? 3, 4, 2 Com mais luz ela fica mais baixa Com menos luz ela fica mais alta Mas não passa, dificilmente Chega a 4, é bem baixinha mesmo 3, porém pequenininha, delicadinha A Marciléia é angustifolia, é um sujinho Faz sua pergunta, meu caro Gui Porque eu vi isso em algumas fotos Que eu dei uma olhada aqui no CBAP antes Para preparar o material E eu vi que alguns mandam a foto assim, né? Só do hardscape aqui E depois do aquário final Isso é uma regra do concurso? Vale mais ponto? Para que serve isso? Não, também A ideia é simplesmente divulgar o seu trabalho O CBAP dá espaço para você colocar A foto principal, que é a foto que vai ser avaliada pelos juízes E fotos para ter detalhe Para a galera poder entrar, ver, entender, aprender e tudo mais Tá? Uau, que aquário bonitão Esse é o quinto? Esse é o quinto lugar Acima de 200 libros Caramba! Pois é Tá, vamos lá É um aquário muito bonito Mas o que acontece? Eu não sei as medidas dele Mas deve ter informação aí no site, Gui Será que tá fácil? Aqui embaixo Aqui, ó 100 por 50 por 50 É isso O que acontece? Muito quadrado Esse aquário poderia ter 120 por 50 por 50 Mas aí ele tá quadradão Entende? Ele não tá tão paisagem Mas um ótimo trabalho O primeiro plano ali está muito bonito Essa sombra central da rocha do meio Tá um poema Ficou muito, muito legal Mesmo Parece uma caverna Isso, parece mesmo Tá? É um primeiro plano muito bonito Ele trabalhou os planos superiores O carpete não tá na frente O carpete tá em cima, no teto Tá? O carpete tá nas camadas Posteriores do primeiro plano Aqui, né? Exatamente Exatamente Ele usou a blixa japônica ali no canto inferior esquerdo Tá? Se não é a blixa japônica Que eu duvido Talvez seja uma eriocalma Mas eu duvido Eu acho que é uma blixa japônica E ela tá perfeita ali Ela tem uma coloração Como ela não pegou muita luz Ela não tá vermelha Ela tá verde Ela tá um verde clarinho Dá um contraste poético Com a sombra da rocha ali Maravilhoso Maravilhoso Isso, aí mesmo Tá? Aí mesmo Lindo O cardume, cara O cardume não tá no melhor momento da foto Né? É, ele tá Mas tá bonito A cor em relação ao aquário Contraste lindo Talvez a posição dos peixes Não tá no melhor momento, né? É Mas tá lindo, né? Os peixes Peixes de tamanho bom Não sei se é o neon cardinal Ou o neon inese Mas certamente é um neon E tá muito, né? Tá muito bonito Assim, o contraste tá muito bonito É, a moita Mas é uma planta que dá certo Ela fecha uma moita forte Poderosona Bonita Uníssona Mas ela não tem a mesma delicadeza Da rotala Tá? A rotala tem folhas um pouquinho mais finas E mais compridas Que é o caso das rotalas ali da esquerda Tá? Que estão muito bonitas também Não gostei do trabalho de transição, Guilherme Eu vou tentar te falar ali Lá do esquerdo Entre as rochas lá de cima e o vidro São rotalas também Mas veja que faltou luz naquela parte Não tá dentro Um pouquinho mais pra cima As rotalas são as de cima Não, é a rocha As rotalas são as vermelhas Isso Só que tá no canto aqui No canto do vidro Aí Aí Essa região Essa região, cara Não tá com a mesma densidade do resto do aquário Então Eu teria substituído por outra planta Se não tava pegando luz Isso certamente deve ter perdido Alguma pontuação ali com os juízes Tá? Ali tá ralo Tá muito mais claro Talvez seja a mesma rotala Mas não tá com uma densidade Tá com falha Enfim Não ficou legal Isso certamente deve ter perdido o ponto Tá? Então se tivesse Duas observações Se o aquário fosse mais baixo Ou ainda Com 20 centímetros a mais Se esse canto não tivesse ali Tão prejudicado Esse aquário teria pegado Uma nota ainda melhor Um detalhe que eu achei lindo Ele colocou A blixa Tem três pontos de blixa Naquele escurinho Lá no canto inferior Da esquerda Depois subindo um pouco Tem mais blixa Do lado direito Aí mesmo Isso aí mesmo Olha esse Guilherme Tá vendo? Tá tipo o joguinho Do onde tá o Wally Você achou uma É tipo assim Desafio Encontre mais duas Parecidas com essa Aí eu achei Tem uma aqui Sim, sim Eu gostei pra caramba também Da rocha do lado direito Logo acima da caverna Do lado direito Tem uma rocha Cheio de planta Higrófila pinatfida Que é uma samambaiazinha Isso aí mesmo Tá muito bonito isso Mas cobriu demais a rocha Eu teria deixado um pouco Mais de rocha Aí também tem Mas ali Talvez seja Higrófila pinatfida também Mas não tenho certeza Não, ali onde a gente mostrou É Higrófila pinatfida mesmo E cara Ficou muito bonito Mas Não sei, cara Talvez Metade da rocha coberta Sabe? Mas tá aí Um bom aquário Vamos lá, galera A nota de vocês Gui, que nota você dá pra você O Josimar deu 3 Ele tinha dado 4 anos Mas agora já me perdi Na ordem Se esse 3 é desse aqui Ou se esse 3 é do anterior Que era do nosso amigo Também não sei Enfim Eu vou dar nota 4 Também A mesma nota Da do Vitor Mas lembrando que a minha nota Não vale bosta nenhuma Porque eu sou leigo Não sou jurado Então A minha nota é baseada assim Cara, achei bonito E eu achei tão bonito Quanto do Vitor, né? A distância nas posições Ficaram grandes Daí ao quinto Do Vitor foi décimo segundo Então pros jurados Deve ter coisa aí Pra mim 4 também Cara, tá bonitaço Esse aquário Eu achei muito legal Isso aqui Aliás, acho que mais importante Do que a minha nota Que é baseado em nada É as coisas que eu acho interessante Como leigo Tipo, eu olho e falo Pô, isso aqui me chama atenção E eu gostei dessas pedrinhas aqui Que ele tem o substrado E essas pedrinhas Porque isso aqui me lembra praia, né? Não é toda praia Mas tem algumas praias Praia Praia mesmo, né? Quando falo Que tem a prainha do aquário Praia, né? Litoral Que tem a areia da praia E algumas praias Tem além da areia Essas pedrinhas Isso aqui me lembra Esse tipo de praia Eu achei bem legal Porque claramente É proposital, né? Ele fez Dá pra ver que tem a areia aqui Ou o substrato Não sei se é areia E essas pedrinhas aqui E ficou bem bonito Isso aqui Embaixo da rocha grandona Parece que a rocha grandona Tá cobrindo assim, né? Tipo um tolgo E ficou bem bonito Muito bom A gente fala que isso aí É uma areia pra acabamento mesmo, tá? É uma areia Com uma granulometria diferente Um pouco maior E também com uma cor diferente, tá? Até pra simular um pouco Como se tivesse se desprendido Das rochas principais Porque na natureza isso acontece, tá? Ela se descola e cai ali E fica na região, né? E ela tem uma cor mais próxima Das rochas principais Porque provavelmente Vieram dela mesmo Então tá aí Parabéns Matheus Rodrigues deu 4,5 Uau, nota alta Eu não daria 4,5 Mas daria 3,8 fácil Porque é um aquário lindo De fato Maravilha Vamos lá Vamos pro Pro 4 Coisa linda, velho Tem umas de você falando ali Meio fora de Pode ser isso aqui Que vai mais rápido Você fica voltando aqui O Windows não ajuda muito Não, imagino Mas foi legal Que você sem querer Acabou ampliando Você falando ali Eu vi também Que Fora de escala ali Então Imagino que você também Ter roubado pontuação Em quarto lugar Pro nível beta Você já pode participar Do grupo que a gente tem No Whats Que a gente fica trocando ideia Lá A gente não Porque eu falo muito pouco lá Mas a galera fica trocando ideia De aquário lá Um dá dica pro outro Manda foto lá do aquário Aí o outro palpita E não sei o que O Cleber O Cleber tá lá E o João Matias Tá lá também Então se você quiser trocar Uma ideia com o João Que pegou quarto lugar No CBAP O João tá lá O João responde pra caramba Ele é muito ativo no grupo Tá sempre tirando dúvida Inclusive um abraço João Valeu Nosso parceiraço aqui E pegou quarto lugar No CBAP Vamos dar uma olhada aí No aquário do João Matias Inclusive o João Matias Ele já esteve no podcast também Já Procura aí no canal aí Que você vai achar O podcast com o João Matias também Vamos dar uma olhada aqui No aquário dele O nome do aquário dele É quinto dia da criação Achei bem poético O nome É É forte o nome O João é um cristão Católico bem fervoroso Tá? Bem Fiel E ele fez essa Essa montagem Cara Quando ele montou o hardscape O João é da nossa equipe também Do Natural Art Quando ele montou esse hardscape Eu confesso que eu fiquei impressionado Tá? E eu falei João Isso aí tem potencial Pra ficar inacreditável É E aí Gui Tá vendo que tem duas divisões Com fundo Com luz No fundo Tem buraco aqui Não é isso? Tem Esse buraco Cara Ele era imenso Ele não tinha Essa A planta Era uma coisa só Era um V grande Assim Tá? Era um V grande Muito bonito E aí Fui eu que falei Olha Põe Tenta colocar uma Alguma coisa aqui A gente fez um desenho ali E coloca umas rotalas aéreas Não deu tanto a sensação de aérea Deu mais sensação de furo Mas até que deu E ele colocou Se eu não me engano Cara Se eu não me engano Se o João estiver aí Me corrija se eu estiver errado Ele usou uma meia calça Esticada Amarrou de um lado Amarrou do outro E plantou Meia calça Meia calça Mesmo meia calça É um termo de alguma coisa Não Não Meia calça É Aquela que as nossas mulheres usam de vez em quando Meia calça mesmo Não sei se era velha Se era nova Mas ele pegou lá Esticou Prendeu de um lado Prendeu do outro Pegou as plantas Pinsava Planta por planta Na meia calça Ele falou que ia usar a meia calça Ele pode até ter usado outra coisa Mas eu acho que ele usou a meia calça mesmo E tá aí Deu super certo Deu esse efeito fantástico O posicionamento dos peixes Tá quase perfeito Cara, deixa eu falar um negócio dos peixes Que eu olhei aqui agora E achei muito massa Se você bate o olho Você vê esses peixes azul aí Que é neon alguma coisa E aí a primeiro momento Você só vê eles Mas se eu se olhar bem Tem um outro peixe junto ali Cara, e parece um fantasma Eu achei muito sensacional Porque o outro peixe Que tá junto ali Ele é um verde Né, meio Que assim Que não dá contraste Com o verde do fundo E você só vê ele Se você olhar bem E aí quando você vê ele No meio dos peixes azul Parece tipo uns Uns vultos Uns fantasminhas Sabe uns fantasminhas do mar Assim, meio Tipo O que esses fantasmas Tão fazendo aí no meio Cara Eu achei muito legal isso Muito divertido Cara Esse daí é um neon negro Ele tem a base De baixo dele Preta E a parte neon dele Fica entre o cinza O verde Né O olhinho vermelho É um peixe lindo E realmente Ele tá numa posição ali Que dá pra ver o brilho Da parte brilhosa dele Ficou bem de destaque E a parte preta Ficou meio fantasma Assim Ficou um negócio Né Sensacional Um aquário lindo Um poema de aquário É Eu acho que Cara Eu teria poucas correções Pra fazer Agora eu sinto falta Do André Longarço Aqui comentando Sabe Mas é um aquário Magnífico Eu acho uma pena Que o buraco A parte suspensa Ficou uma bolinha E ele poderia ter ficado Menos bola E ficado mais ponte Mais aéreo mesmo Sabe A gente não conseguiu Executar Esse efeito de aéreo E isso Deu uma prejudicada A ponto de a gente Ficar em dúvida Se era melhor A foto final Esconder esse buraco Ou deixá-lo Sabe Porque Enfim Mas é um aquário Magnífico Pra mim É um 4.7 Ali Tranquilamente E pra você 4.7 Também Eu não vou dar 5 Porque depois eu ia vir os melhores Eu não vou ter nota pra dar Matheus Rodrigo Deu 4.5 Sei como é que é A gente dá 5.1 5.2 Estrapola Né? Enfim Vamos lá Esse era o quinto Vamos pro quarto Deixa eu pegar daqui Que deve ser mais rápido Pra voltar Eu vou tentar fazer avaliações Mais sucintas Pra dar tempo, cara Porque tem duas categorias ainda Então, João Matias A gente vai pro terceiro agora Que é do Fábio Prata Que ficou meio, né? Tipo, o cara Fábio Prata Mas ele pegou o bronze Cara, que efeito maluco Desse aquário Agora que eu lembrei Que eu tinha visto Esse aqui também E eu Na hora que eu olhei Eu falei Caraca, mano Que da hora O que esse cara fez Não sei o que ele fez Mas ficou muito massa Isso aqui Esse efeito Meio Meio foto Surrealista Assim, sabe? Os bagulho Meio Cara, animal Isso aí Ele fez um negócio Muito legal Ele usou o reflexo Da parte de cima Gente, comenta aí Se o cara Foi inteligente ou não Ao usar Esse efeito E aí, cara Ele deixou a superfície lisa Justamente Para fazer esse reflexo Então as plantas Estão fazendo assim E depois elas vão assim E continuam Elas continuam Para cima ali Maravilhoso Ele montou um Hardscape Bem em camadas Literalmente em camadas Rochas Platôs Olha que interessante São rochas retas Mas tem textura E o aquário Consegue ter profundidade Tá? Então Me incomoda um pouco As linhas marcadas Aparecendo Mas eu entendo Que você consegue disfarçar Quando você deixa A água crespa Quando você deixa Ela lisa Não tem muito Como disfarçar A linha do aquário Entrega que é um aquário Né? Os peixes Estão em uma posição Ok Tipo Poderiam estar Noião Aí me veio Uma coisa aqui Aquapaisagismo Ah Vamos tentar Copiar a natureza Parará Parará Mas aí o cara Vem e mete Um bagulho desse aí Claramente Isso não existe Na natureza Mas tá lindo E aí? Tipo Existe categoria Surrealismo Porque daí Por exemplo As rochas As rochas Estão todas Quadradinhas Todas retinhas Gente Também não vem Isso na natureza Mas eu imagino Que foi proposital Porque elas se conversam Todas estão Quadradinhas Né? E aí? Então vamos lá Primeira coisa Um quadro de Dadaísmo Ó Fui Primeira coisa Sim A gente encontra Por exemplo Várias No Caminhos Desconhecidos Da Juliana Leroy Ela tem Alguns lugares Que ela vai Que tem Essas valesnérias E tal Então essa Esse sentimento De planta Reta Assim A gente encontra A natureza E essas rochas Paralelas Quadradinhas Cara É só lembrar De situações Como O Grande Cânion Tem camadas Retas Platôs retos Então sim A gente consegue Encontrar Situações Como essas Na natureza Por exemplo Claro Que mais escondido A quantidade De água E de plantas Mas as sete Quedas De Foz do Iguaçu Também são Platôs retos E aí eles caem A água reta Então sim A gente vê isso Na natureza Não é tão comum Mas tem vários locais Você chegou A lembrar agora Que eu fiz a referência Sim E aí você consegue Transferir isso Para dentro Do aquário E isso dá Um efeito legal Para mim O que peca Nesse aquário Cara A poda Poderia estar melhor Me incomoda Algumas Algumas Estaurogines Ali Então Tudo bem Que o aquário É grande Mas me incomoda Poderia estar Mais compactado Porque Aí que está O aquário É grande Mas ele parece Menor Quando a folha De uma estaurogine Está muito grande E aí você tem Moitas Muito bonitas Estaurogine Mas muito grandes As calítricas Estão muito grandes Está tudo Muito grande Para esse aquário Então Tudo bem O aquário É grande Ok Mas cara Compactar Sempre Não precisa ser Super compactado Porque esse aquário Como ele é grande Não necessita De uma baita De compactação Mas compactar É melhor Para poder entrar Na escala Então para mim Esse é um dos pecados Desse aquário E também Do lado Direito Na base Está muito bagunçado Um mato selvagem O que também Rouba a escala Textura Sim Mais de uma planta Sim Semi bagunçado É Depende Bagunçado demais Fica parecendo Que está soltinho Ali Que não Enfim Não Foge da escala É um aquário Que está melhor Posicionado Mas na minha opinião É um 4.6 Na minha opinião Para mim É 4.8 Eu achei Massa para caramba Essa planta Parece uma piaçava De uma vassoura Virada para cima Está animal Deixa eu ler Os negócios Que tem a ver Com esse aquário Para a gente não perder Se não depois A gente muda E o comentário Vai ficar sem sentido O Matheus Rodrigo Mandou uma pergunta Matheus Vou ler a sua pergunta Na sequência Só para a gente Não fugir do tema Desse aquário Mas depois eu volto Nela O Sem Noção Falou Temos isso Na natureza Sim Me corrigindo Obrigado Em algas bem frias Chama Fata Morgana Olha Olha Eu não sei o que Isso significa Mas eu gostei muito Aí o Marcio Paulo falou Poderia ter deixado As de frente assim E ter compactado As de trás O Matheus Rodrigues Deu 4.4 O Josimar Deu 4.5 E tinha uma nota Aí o Matheus Rodrigues Tinha dado 4.6 Na anterior No aquário Da meia calça Boa 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 O aquário da meia calça E acho que é isso E o comentário Que alguém fez Você falou Já volto no teu comentário De quem que era Pergunta Pergunta do Matheus Rodrigues Abaixar a altura Das plantas Do alto Alto Barra fundo Seria uma alternativa Acho que ele está falando Do aquário anterior Alimentaria o espaço vazio Acima das plantas Cara Repete pra mim A minha pergunta Por favor Abaixar a altura Ou tapar o buraco De baixo Porque senão O V ficaria muito forçado O cara é muito forte Assim Muito marcado E eu preferia subir Pra que o V fosse visível Mais suave Um V suave Só corroborando O Matheus confirmou Que essa pergunta É referente ao aquário Da meia calça Lá também Então pronto Então eu respondi certo Então maravilha Vamos lá Vamos pro próximo aquário O aquário número dois É de outro conhecido E esse vai ser difícil avaliar Porque o cara Topzão Aquário do Carlos Souza Ficou em segundo lugar Avaliar o aquário Do Carlos Souza É quase uma responsa De fazer a gente passar Niii Agora o bicho vai pegar aqui Niii Nossa Vé Como é que acontece isso aí Beleza Eu já falo minha nota É cinco Não Não tem como ser diferente Gente O impacto visual Cara O aquário faz assim Né Ele tá abrindo Cara Não Falta de De educação De tão lindo Cara Tá É bonito Cortar os pulsos Vé Incrível Gente Eu não vou Só sem enxergar Alguma coisa Até enxerguei Coisas que me desagradam Mas é até É até desrespeitoso Falar assim É até feio falar É até feio falar assim Não Incrível Eu cheguei a ver O hardscape Desse aquário Guilherme A hora que eu bati o olho Eu lembrei do hardscape Que eu tive lá Na fazenda submersa E vi Mas não vi ele plantado Olha Um espetáculo O aquário está Levemente Vamos chamar de Elegantemente Decentralizado Mas pouco Tá Ele Ele tá centralizado Mas não incomoda Porque centralizado Não é bom Tá gente Mas ele não Não incomoda Tá Tá muito bonito As plantas vermelhas Do fundo Estão dando um contraste Com o aquário Cara E E tem uma Quase simetria Porque ela tem um vermelho Forte do lado direito E um vermelho Suave do lado esquerdo Que dá uma assimetria Extremamente elegante As texturas De planta Ele usou bastante Microsórum Aí Microsórum De pote pequeno Talvez a Tridente Talvez a Petit Enfim Usou Deixa eu ver Que planta que é essa Ai meu óculos Ah Ele usou Como é que é o nome lá Não é a tripartita Hidrocotilha Usou umas hidrocotilhas ali Estão muito bem usadas Acho que tá até virando Uma marca registrada dele Usar hidrocotilha Tem que tomar cuidado Porque se ele continuar usando muito A galera já sabe Que é o aquário dele Isso pode ser perigoso Os jurados não sabem Recebe a foto Não faz ideia de quem é Até quando foi influenciado De fato Mas assim Você usa uma planta uma vez Aí os caras Que legal essa planta Aí você usa de novo Aí você vai abrir Ah é do fulano Nossa ele usou duas vezes essa planta Aí você vem Aí vem o terceiro aquário Aí tá lá a planta Os caras vão olhar Hum deve ser do fulano E isso é perigoso Então a gente recomenda Geralmente evitar Ou repetir planta Apesar de ser muitas vezes Quase que impossível Mas não é impossível Porque né Planta tem pra caramba aí Bom Vamos lá cara Lá em cima do piano Tem um copo de veneno Quem bebeu morreu Aí onde você colocou aí Perfeito Tá vendo os dois principais troncos Esse tronco Isso Esse segundo tronco aí O do meio Esse Eu usaria ele bem mais baixo Só pra ficar no fluxo assim Ele tá muito As forças estão muito equilibradas Nesses dois troncos assim Isso me incomoda Se tivesse uma coisa mais ou menos assim Pra mim teria mais a ver com o aquário Do que assim Entendeu? Basicamente isso Mas Só pra comentar Que eu achei linda Essa planta vermelhona aqui Meio vinho Maravilhosa Maravilhosa Que deve ser Um número de vídeo também E essa cobrinha aqui Essa planta Só um negocinho No meio aqui Assim ó Bem fininho aqui ó Tá vendo esses dois Talvez seja uma 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 Leucaris O tricula Bom É uma Leucaris grande Talvez é Francisco Não sei Mas é uma Eu acho que é uma Que é uma Eleucaris Xingu Talvez é Xingu Enfim Top, top Minha nota é 5 Vamos ler uns negócios aqui Pra gente passar pro próximo O Roberto Campos Falou um negócio aqui Que Eu até me perdi No que ele escreveu Mas deve ser referente Ao negócio lá O efeito lá O Aquele efeito lá Que a gente tava falando Do Nota 4 lá Com o tempo calmo A separação regular Entre o ar quente E o ar frio O mais denso Perto da superfície terrestre Pode atuar Como uma lente Refractante Produzindo uma imagem Invertida Sobre qual A imagem distante Parece flutuar É o do Fata Morgana Então o Fata Morgana Que ele falou lá É isso aí ó Com o tempo calmo A separação Produzindo uma imagem Invertida Sobre qual A imagem distante Parece flutuar É aquela coisa Você olha na entrada Olha de física aí ó Refração da imagem Olha de física Caramba tudo É Sabe quando a gente tá Na estrada Naquela estrada Lá um horizonte Parece que tá desgrudando Dele mesmo assim É isso Quando tá muito quente Você olha a estrada Parece que tem Uma faixinha de ar E aí tem estrada de novo É o reflexo É esse efeito Que ele tá falando Massa demais Matheus Rodrigues falou Ele não tá totalmente simétrico né Ajuda a contrabalancear Acredito Sensacional Acho que vi Quando tava só com raízes também E o Victor Marques falou O aquário do Carlos Tem um reflexo maravilhoso Será que ele usou Aquela técnica De deixar parte Da superfície escura Em alguns pontos? Parece que sim Porque a foto Da superfície Tem vários pontos escuros Então talvez Ele tenha colocado Alguma coisa Pra interromper A luz nesses cantos E fazer uma foto Mais escurecida Nesse momento Por exemplo No canto superior Da direita Ali Não tem Tanta luz Então Dá esse efeito De moldura preta Escura Isso É uma foto Muito profissional Então É possível Que ele tenha feito sim Eu acredito que sim Não foi o único Apaisagista Este ano Mas sim Usou Essa técnica Não, não Aí é outro efeito O Fata Morgana Só acontece no mar Bem frio Na estrada Tem mais a ver Com dilatação Ah, bom Temos um fundo Entre nós Né? Matheus Rodrigues Falou O que o Kleber citou Seria a miragem Inferior da imagem E o Marcos Paulo Falou Acredito que a vermelha É a Ludwig E a Esfairocarpa Esfairocarpa Vamos pro próximo? Pode ser Vamos lá A gente fica só aqui Vamos lá E o tempo urge 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 É verdade Temos o campeão agora É isso? Temos o campeão E olha só Vou dizer uma coisa aqui Sobre o campeão Família Galahraga Fazendo história Não sei se é parente ou não Mas o primeiro lugar É o Lucas Carlos Galahraga Não, é o Lucas Luiz Carlos Galahraga É, é o Lucas A gente chama ele de Lucas Lucas é de Luiz Carlos? Não é de O nome dele não é Luca? Pra mim que o nome dele é Luca? Não Olha aí Não Tomei, né? Então é o Luca O Luca Galahraga Foi o primeiro lugar Que aliás, gente Vai estar aqui amanhã Às 20 horas Falando com a gente Sobre esse aquário Maravilhoso Magnífico aí Tá? Que, cara Eu já vou dar a nota adiantada É 5.8 Tá? Fácil Esse aquário Pra quem não sabe Não é só campeão do CBAP É campeão do Eu vou perguntar isso agora Aham É o campeão do IAPL O Luca foi campeão do IAPLC E aí eu tô vendo ele campeão aqui Eu não sabia que o nome dele era Luca Então quando eu vi Luiz Carlos Eu achei que era outro Daí eu falei Olha, outro Galahraga Mas agora eu descobri que é o Luca E aí eu falei Pô, agora o cara é campeão do CBAP E do IAPLC E com o mesmo aquário É isso mesmo? Com o mesmo aquário É isso mesmo É isso mesmo Né? É isso mesmo Porque se você parar pra pensar Que o cara pegou Primeiro lugar Num concurso internacional Cara A pontuação O nível técnico desse aquário Está altíssimo E não é à toa Que ele acaba Pontuando também Num CBAP da vida E fica em primeiro lugar Tá? Então O Luca é Exatamente o primeiro Brasileiro A ser campeão mundial Do IAPLC Isso aconteceu esse ano Em 2024 Com um aquário que é Como é que eu vou Descrever O tipo Inacreditável Um aquário Simplesmente inacreditável Um trabalho de tronquismo De madeira Magnífico Coisas interessantes Sobre esse aquário Quantas cores você está vendo No aquário aí Guilherme? De planta Duas cores de planta O verde Tem uns laranjinha Perdido ali No meio Ali Aqui ó Uns laranjinha Bem pouquinho né Bem perdido ali É basicamente verde É basicamente verde É basicamente verde Assim ó Os laranjadinho Cara Nem Pra mim Que são Sei lá Tronco Sei lá Não sei Mas o fluxo Mas o fluxo Desse aquário Está inacreditável Cara É uma onda De madeira Não Então O nome do aquário Vou fechar aqui Pra galera ver rapidinho Tem o nome do aquário Aqui ó Wave O nome do aquário É wave Não à toa né Não à toa Na verdade É great wave Né Seria tipo Uma onda Great wave Great wave O inglês é uma bosta O inglês é uma bosta Mas é tipo Great wave É tipo onda maravilhosa Onda massa Onda top Onda muito boa Né Algo do tipo Onda legal pra caramba Cara Assim tem muita coisa Que faz um bagulho Que forma uma onda Né véi Como é que Cara Ele fez um tronco Que forma uma onda E no meio do tronco Tem esses verdinho Aqui ó Que tá tipo Cara Como que ele conseguiu fazer isso Porque não tá coberto De verde Mas também não tá Pelado Tá só uns Sabe Parece que pintado Com um lápis Assim ó Só uns detalhezinhos Cara Animal Pincelou Pincelou Cara Esse é o uso Um uso muito inteligente De musgos Tá Provavelmente Esses musgos Eu não consigo ampliar Nada aqui Mas Eu imagino Que tenha Que tenha ricardia Nesses musgos Não, não Mas pra baixo Nos troncos Isso É ricardia Tá parecendo ricardia Tá É Tá parecendo Fortemente Ricardia Aí tem Umas Microsonus Também Tem um Calíptico Mas esse verde musgo É musgo E provavelmente é ricardia Tá Talvez tem algum outro musgo Ali Tá difícil Tá difícil Identificar Mas de fato Magnífico Cara É Fica difícil Cara Falar qualquer outra coisa Porque Ele conseguiu É É só um elogio Mas é só reparando Detalhes aqui Cara Olha o movimento Da água Aqui ó Que ele fez Pra foto E Não tá no meio Do aquário Né O meio do aquário Seria mais ou menos aqui Só que o ponto central Do movimento da água Tá aqui Porque esse ponto Esse movimento Esse O ponto central aqui Conversa com Isso aqui né Ó Perfeito Guilherme Isso mesmo Perfeito Tipo Né O cara Fazer Vou mexer a água Aqui com o secadorzinho Ou sei lá com o que Eu vou só mexer a água Eu vou mexer a água Ao invés de ser no meio Eu vou fazer mais no canto Porém centralizado Com o desenho aqui Pra ser bem no meio Ali entre os dois Né Aquela parte ali Cara Né Porra Pra você ver Que a foto Faz muita diferença No resultado Até onde você coloca O soprinho ali Pra fazer o crespo da foto Entende? Tudo Tudo Coopera Pro resultado final Tudo Absolutamente tudo Não Top Não tenho o que falar Nota 5 ponto muito Me incomoda um pouco As plantas ali No No Tronco da direita Lá no topo de cima Estão Muito amarelas É Que é um efeito Talvez ali Por causa da iluminação Muito forte Né Mesmo assim É muito legal Ver esse topo É Cara Ela tá muito Soa Um pouquinho De desnutrição Ali Mas mesmo assim É legal Ver um carpete Naquele ponto É um negócio Impressionante Fantástico Gente Coloca aí O que você acha Vamos ler os negócios Jusimar Falou nota 10 E depois O Jusimar Fez um comentário Que cara O João Matias Vai ficar de cara Comigo Porque o cara Se empenha Em fazer um aquário Top Dá um nome O nome do aquário Do João Matias É Quinto dia da criação Que é um puta do nome Poético Mas aí agora Aqui na live O aquário dele Ficou conhecido como Aquário da minha calça Porque o Jusimar Comentou Pra mim o segundo É o da minha calça Que aí eu vou falar Desculpa João Tá Desculpa E agora o aquário do cara Fica conhecido como Aquário da minha calça Muito bom gente Muito bom O aquário da minha calça Aí vai ter que virar corte O João que me perdoe Aí o Roberto Falou Esse aquário aí Puta que eu pariu Vi ao vivo a premiação E fiquei travado Uns minutos com o resultado O Marcos Paulo falou Uma história pra amanhã aí Marca aí O nome original era Tsunami Mas amanhã ele conta Essa história melhor aí Então amanhã A gente pergunta pro Luca Por que que era Tsunami Mudou Mas eu acho que o Roberto Campos Deu um spoiler aqui Que ele falou Era Great Wave Ou Tsunami Mudou o nome Pra não ser retalhado no Japão Amanhã a gente confirma Com o Luca E aí ele conta Com mais detalhes Essa história aí Mas faz todo sentido Faz todo sentido O Josimar Nascimento Falou Acho que são Troncos Dragonwood O Marcos Paulo falou Ele comentou Que usou bastante Ricardia Em uma das lives dele O Vitor Marques Se tornou membro beta Vitor Obrigado Eu acho que Só o fato de você ser Tornado beta Você já vai receber um link Aí pra você poder Entrar no grupo Qualquer coisa Depois a gente Eu posto lá Na área de membros O link lá Caso você não ache Pra entrar no grupo Do ato Tá E uma parte Parece uma onda Com túnel O Matheus Rodrigues Falou E a outra parte Parece a onda A onda espirrando Depois de ter partido Numa encosta de pedras Nota 5 Que legal Bonito Essa parte aqui Imagina Que é quando a onda Ela bate na rocha E pfff Né É É verdade E cara Essa parte Do meio E a do lado Direito Cara O que que é isso Isso tá muito Mágico Velho É Sei lá Cara É de tirar o fôlego Sabe Tirar as palavras Da boca Da gente Muito Muito bom Tchau Tchau